Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nos vídeos anteriores eu deixei dois modelos ensinando a fazer as máscaras que foi esta aqui de pregas e fiz esta também aqui. Vamos deixar linkado aí em cima nos cards para que você possa fazer. Hoje simplesmente vou deixar o modelo, depois em seguida vou deixar nos cards aí embaixo como fazer esta tipo anatômica aqui. Ela casa bem melhor aqui no rosto, vou colocar para vocês verem e vou deixar ela em três medidas porque tem um tamanho também GG para pessoas bem grandes e tem para crianças também. Este aqui é o tamanho G. Aqui ó, ela casa melhor aqui para a gente que usa óculos, tá? E ela faz o modelo aqui da face e ela fecha bem aqui e não sufoca a gente. A gente vai fazer ela com um forrinho de outro tecido por dentro e o tricoline por fora. Vamos aí o passo a passo das medidas com vocês. Então pessoal, vamos aqui os moldes, que é muito fácil para fazer, não precisa de baixar, nem copiar, nem nada. Mas se você quiser eu deixo lá um link aí embaixo para você ver os moldes. Eu fiz aqui um retângulo de 9 por 10,5. Então, venho aqui e marco 1,5 centímetro, giro aqui a régua e vou marcar aqui 2,5 centímetros, já está aqui anotado. E aqui embaixo 2 centímetros, giro a régua aqui e marco aqui 3 centímetros, giro a régua aqui e marco 5 centímetros e aqui eu marco 4 centímetros. Ok? Então, já está tudo marcado. Aqui pessoal, nós vamos ligar os pontos. Eu começo aqui e vou fazer aqui, somente eu venho fazendo um ângulo, sem tirar o braço do lugar, ó, fica uma pequena curva. Eu giro aqui também fazendo a curva, assim. Aqui, eu vou fazer a curva para dentro, ó, pegando aqui. Ó, pode ver que ela ficou uma curva, meia curvazinha para dentro. Essa parte de baixo aqui que é o queixo, eu venho com uma régua e ligo os pontos aqui. Aqui permanece o mesmo. Agora, eu venho e vou recortar com a tesoura, fazendo aqui esse molde aqui. Aqui eu já tenho ele, ó, o P cortado, fica bem assim. Da mesma forma, eu venho com o tamanho M. O tamanho M, eu tenho aqui também 10 por 12,5 de altura, ó, 12,5 por 10. Essa parte aqui, ó, eu venho aqui e vou marcar 2 centímetros, vou girar aqui, marcar 3 centímetros. Aqui embaixo eu vou marcar que a parte do queixo 2,5 centímetros. Vou girar aqui a régua, vou marcar aqui 3 centímetros. 1, 2, 3, aqui subindo, eu vou marcar 5 centímetros e meio e de cima para baixo aqui 5 centímetros. Aqui, nós vamos segurar a mão aqui, ó, e vamos pontilhar aqui, ó, fazendo meia curva, ó. Dá um pequeno grau, depois a gente vem passando a lapiseiro, ó, forma um pequeno ângulo. Aqui, a gente vai fazer um ângulo para dentro. E aqui, a gente vai fazer um risco reto. Aqui está o molde do M, é só recortar. Tendo recortado, fica assim o molde do M. Agora, vamos com o G. O G, nós temos um retângulo de 11,5 por 14, assim. Eu venho aqui e marco aqui também com 2 centímetros. Giro aqui. Marco com 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. 3,5 centímetros. Aqui embaixo, eu marco 3 centímetros. Eu venho na parte de baixo aqui, 3,5 centímetros. Para cima aqui, na lateral, eu marco 5 centímetros. 6 centímetros, melhor dizendo, né? 6 centímetros. E 5,5 para baixo aqui, ó. Então, aqui é 6. Da mesma forma, eu venho aqui, apoio o pulso aqui e vou marcar aqui, ó. Fazendo um círculo aqui. Depois eu venho. Aqui eu faço também curvando para dentro. E aqui, a parte de baixo, eu faço linha reta. Ficando assim. Recortando, eu tenho aqui o modelo G. Aqui eu tenho um retângulo de 12,5 por 16. Eu venho aqui e vou marcar 3 centímetros. Aqui eu marco 5 centímetros. Aqui é 3. Aqui embaixo, eu marco 3,5. Aqui desse lado, eu marco 3,5 também. Para cima aqui, eu vou marcar 7. 6,5 aqui, de cima para baixo. Eu venho fazer meio ângulo aqui, ó. Aqui eu faço para dentro. E aqui embaixo, eu faço reto. Ficando assim, eu venho, recorto. Tem aqui o GG. Ok, pessoal? Vou deixar linkado em cima. Fazendo também as nossas máscaras. E vamos precisar de elástico e os demais material. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo com você.